Smartphone Microsoft Lumia 535 Dual Chip com câmera de 5 megapixels, tela de 5 polegadas, 3G, Wi-Fi e 8 GB. Além de ter uma ótima configuração e possuir design mais arredondado, clean e moderno, conta com acesso à internet via 3G ou Wi-Fi, Bluetooth e tela de 5 polegadas, revestida com Gorilla Glass, que o torna muito mais resistente. Disponível em duas cores, preto ou branco, cada modelo com seu código de produto específico. O novo smartphone Microsoft Lumia 535 é Dual Chip e tem câmeras traseira e frontal de 5 megapixels, para você realizar chamadas de vídeos pelo Skype e tirar muitas selfies. Além de contar com um processador quad-core de 1,2 GHz, possui memória interna de 8 GB, podendo ser estendida com cartão SD até 128 GB. Smartphone Microsoft Lumia 535 Dual Chip com câmera de 5 megapixels, tela de 5 polegadas, 3G, Wi-Fi, 8 GB. Moderno e resistente. Encontre esta e outras ofertas na loja mais próxima de você ou pelo site, acessando do seu notebook ou smartphone. Boas compras! Querish. Gente Nossa.